O clube de canais já está disponível, basta você clicar no botão seja membro e escolher uma das assinaturas disponíveis, que começam a partir de R$ 2,99 mensais e, sendo um membro bronze, você terá acesso a selos de fidelidade do canal, emotes exclusivos, além de uma gameplay exclusiva e acesso antecipado dos novos vídeos. Já no segundo nível você receberá vídeos exclusivos de dicas e estratégias para você melhorar ainda mais, e que só você poderá ver, além de participar de votações para escolher novos vídeos. Além, é claro, dos benefícios anteriores do bronze. E já no ouro você terá acesso a todos os benefícios e também você poderá escolher um vídeo para eu fazer. Detalhe, pode ser qualquer vídeo, de qualquer jogo, se você quer que eu faça um vídeo tal sobre tal coisa do Brawl Stars ou sobre tal jogo, o tema, o que você quiser, eu faço um vídeo aqui para o canal. Além, é claro, de eu ter um post exclusivo te agradecendo pelo apoio.